E isso aí galera, hoje é um tamanho do vídeo, o vídeo de hoje estamos jogando mais uma vez estambulgais Continuando a nossa série de estambulgais, olha aqui ó a skin da abelha A gente conseguiu enquanto eu não estava gravando Bora lá, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora começar Então bora lá para a rodada Colocamos uma cor aqui amarela né, já que a abelha é amarela Então vamos Eita, essa aqui é um pouco difícil Vamos lá, deixa por aqui É como se fosse uma balança galera, mas quando a galera vai para lá a balança vem para cá Aí ó, faz tempo que a gente não ganha uma rodadinha galera Deixa por aqui, por aqui E a gente já jogou várias vezes com muitos vídeos de estambulgais Várias fases Se você quiser assistir todos os vídeos, entra aqui no canal Que tem um monte de vídeos estambulgais Tem uma playlist lá de estambulgais Com todos os vídeos galera ó Então bora lá Então bora lá Que isso? Eita, o que que aconteceu com a plataforma? Bugou Oxi Como que a gente vai conseguir ir aí? Como que a gente vai ir lá na chegada? Todo mundo está sem entender nada O que que a gente vai? Será que a gente Todo mundo vai ter que ir lá por aquele lado rápido? Meu Deus, não tem nem como passar Mas como que aquele cara ali passou? Dali, vamos ver Eita, os caras estão conseguindo consertar Então ó, deixa o like Inscreva-se no canal Ativa o sino e bora lá Ó, foi, foi Valeu Eu nunca vi um bug desse na minha vida Isso eu nunca vi Mas bora eu continuar agora Ê, perdeu E já não se esquece galera De deixar o seu like Inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Então bora lá Será qual? Ah não Não, 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 não Essa aqui é a pior fase que tem galera Então bora lá Ó, deixa por aqui Ó, deixa aí Aê, foi Ah não Eu disse que essa é a pior fase Eu disse É a pior fase que eu tenho Eu nunca consigo uma vez pelo menos Então ó, vamos por aqui Eita, os caras trapaceiam demais Vamos lá Foi Por aqui Isso Ó, pula aqui Play Pula aqui Play Vamos lá E aqui no nosso canal Tem vários vídeos de estambogais Vários jogos também divertidos Que tem de carro O jogo do urso É Todos os jogos que você tentar imaginar Então A gente grava aqui ó Deixa por aqui Três Três Quatro Cinco Seis Sete Falta um Não Não Eu disse Eu disse O quê? Meu Deus Vamos agora abrir as roletas Vai, vai, vai As roletas grátis Vem uma skin Vem uma skin Vem uma skin Não Na primeira nunca vem Mas pode ser que na segunda Ou na última venha Então vamos lá Vai, vem uma skin Vem uma skin Vem uma skin Não 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 veio a skin Vem mais gema E já deixa o like aí pra dar sorte Então ó Bora lá Mas Vai, 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 vai Ah A da médica É comum Melhor que nada Vamos lá Último giro Vai, 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 vai Não Pará, pará, pará Não Não Acredito O jogo nunca dá uma skin Mas a da médica É comum aí É Vamos colocar uma cola legal, né Vamos colocar aqui ó Essa cor aqui Essa aqui ó Ficou bom Ficou bom Então bora Pelo menos ganhamos uma skin, galera Melhor do que nada Em giro grátis Ah, essa aqui é fácil Bora lá Galera Tem aquelas fases que sempre vem E as mais Tem umas que mais vem E umas que menos vem Como essa aqui Vem menos Vem menos Essa aqui é a da neve Vem menos Aquela fase lá A fase da lua Vem menos A fase do laser A fase da gravidade lá Na lua Quase não vem Eu acho que é um porcento Ah, não Eu não acredito Eu fui Conversando Ah, caí de novo Olha Perdi Perdi de bobeira Vamos de novo E já deixa o seu like Inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder Não é o vídeo novo Essa aqui também, galera Vem direto Então, bora lá Esse jogo aqui, galera É muito divertido É um joguinho Simples e divertido Que você pode Você pode jogar online E fazer uma coleção De skins Então, vamos lá Por aqui Agora por aqui Não Eita, demos sorte Agora vamos por aqui Nem precisa ir por ali Ó Não Galera, vocês vejam Que aqueles caras ali Ficam atrapasseando Isso não vale Então, ó 14 e 15 Só falta um Ah, não De bobeira de novo Ah, não Essas bolas atrapalham Galera E depois Entra aqui no canal Para você assistir Os vídeos Estambulgais Então, a playlist Tem todos os vídeos Estambulgais E já mudamos De skin Agora vamos lá Pra ver se dá sorte Esse mapa Nem vem muito Então, ó Bora lá Agora Vai Começou Ó Deixa por aqui Tem que ir junto Com os caras Galera Para você não perder Porque muita gente Galera Consegue empurrar Então, ó Tem que ir junto Com os caras Ah, não Não Deixa por aqui Parou Parou Foi, foi, foi Isso Martelada Martelada Aqui tem que esperar A hora certa Mas os caras Não esperam Então, ó E cai Ó Vai, vai, vai Opa Passei Passei Não 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 Ó Bora lá Bora logo Agora Vamos esperar Os caras Agora 14 16 Já foi Agora, ó Tchau Agora Deixa com os prós Não Não Essa aqui é muito difícil É a pior Aqui é bom que não tem como trapacear Esse é o melhor Entenderam? Vamos por aqui Por aqui E já deixa o seu like Inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Eu recomendo vocês ficarem lá na frente, galera Porque lá na frente Aí aparece E já fica E dá tempo de você correr Então, ó Eu recomendo, hein Ah Pera 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 Ah Não 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 A gente poderia ter passado por baixo Ó Não Vamos abrir agora uma skin aqui Ganhamos aqui Aqui tem que vir skin de qualquer jeito Mesmo, né? Galera Então vai, 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 vai Vem uma E essa aqui eu não tinha Um comum Incomum Um cowboy Ou não É um xerife Pelo menos já conseguimos hoje Duas skins Então Bora lá Ah É só fazer a maior É a melhor É muito fácil É só esperar os caras Vai pra mim Isso Olha ali Deixa ele por aqui Agora tem que ter cuidado Porque os caras ficam empurrando Que Olha o pulo Tem que fazer Ó Os caras tá indo Vai pra mim Vai pra mim Aê É Essa aqui foi fácil Pronto Cheguei Dois segundos Ou dois minutos Aí ó Foi Adeus Noobs Agora está na hora dos Pros Ah não Ah não De novo essa fase Ou não Ou ela é diferente Então ó Vamos lá Deixa por aqui Por aqui Essa Esses aqui são os trampolins Ó Não 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 pode ser Fui noob Os caras já Galera tá na frente Eu sou pro não Porque pro não cai Nessa aí Pro já devia estar lá na última Eu acho que não vai dar Não galera Deixo por aqui Mas Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou Fui Tchau 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 Tchau